Será que quem tem artrite reumatoide pode doar sangue? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem lá no Facebook, então eu fiz esse vídeo exatamente para tirar essa dúvida. O nosso sangue contém componentes que são essenciais para a vida e é insubstituível, ou seja, não pode ser fabricado artificialmente. Assim, quando alguém necessita de sangue, gente, o único meio de se conseguir é através da doação. Doar sangue é uma maneira simples e segura de fazer uma grande diferença na vida de alguém que sofreu um acidente, passou por uma grande cirurgia, teve câncer ou mesmo complicações da gestação. Apesar de toda essa importância, os bancos de sangue, gente, no país, vivem em constante crise. Mas quais são os requisitos, então, para doar sangue? Os doadores de sangue devem estar em boas condições de saúde e não sofrer de nenhuma doença grave, porque é importante que o doador não coloque a sua própria saúde em risco. Estar em boas condições gerais de saúde, estar descansado, ter idade entre 16 e 69 anos. A primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos de idade, menor de 18 anos, tá? Pesar mais de 50 quilos. Estar alimentado, não deve estar em jejum. Evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecede a doação, né? Aguardar intervalos de 2 horas após o almoço. Exportar documento oficial com foto emitido por órgão oficial, tá? RG ou carteira de habilitação, passaporte, carteira de identidade profissional ou de trabalho. Respeitar o intervalo mínimo entre as doações. Ter um estilo de vida saudável e não ter um comportamento de risco. O sangue, gente, seguro, é o sangue que não contém bactérias, que não contém parasita, droga ou outros fatores causadores de dano que possa lesar o receptor do sangue. O impedimento definitivo é aquelas pessoas alcoólicas, crônicas, pessoa com câncer, diabetes tipo 1, tipo 2, insulino dependente ou com problemas vasculares, doenças cardíacas graves ou após cirurgias cardíacas de grande porte, hepatite após os 11 anos de idade, evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças infecciosas transmitidas pelo sangue. Hepatite B e C, AIDS, que é o VIR-HIV, doença associada ao VIR-HIV 1 e 2, doença de chagas e ciflis, uso de drogas lícitas e injetáveis, a malária, febre, quartan, transplante de órgão. Impedimentos temporários, resfriados e gripes, sintomáticos e com febre, aguardar 15 dias após a melhora dos sintomas, alergia que é na pessoa, a doação deve estar assitomática e deve doar 3 dias após o fim de tratamento com medicação, diarreia, aguardar 7 dias após a melhora dos sintomas, estar grávida, amamentação, se o parto ocorreu há menos de 12 meses, 90 dias após o parto normal e 180 dias após o parto cesareano, já pode fazer a doação, ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecede a doação, não pode, tatuagem nos últimos 6 ou 12 meses, pessoas que colocam pírseis em cavidade oral ou genital impede a doação por 12 meses ou após a sua retirada, pessoas que se aguardam em situações onde é maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, aguardar 12 meses. Quem esteve no estado onde há maior prevalência de malária, como o Acre, o Amapá, Rondônia, Rorâmia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Tocantins, fica aguardar em 12 meses. Mas, Renata, você falou, 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 e a gente que tem as doenças reumáticas pode doar sangue? A gente sabe que os portadores de infecções como hepatite, HIV e as doenças sexualmente transmissíveis não podem doar sangue. Mas você já pensou se pacientes com doenças reumáticas podem doar? Se a sua doença ou o seu tratamento impede a doação de sangue? Primeiro, a gente precisa separar as doenças reumáticas em grupos. Aquelas doenças que não alteram o sistema imune, como a tendinite, o bursite, a artrose e a osteoporose, de uma maneira geral, não contraindicam a doação. Porém, as pessoas com doenças autoimune, como a artrite reumatoide, o lupus eritamatoso sistêmico, síndrome de Jogre, não pode doar sangue. Existem alguns motivos para isso, tá, gente? Dentre eles, a coexistência da anemia e o uso óbvio de medicamentos, como o metotexato, a hidroxofloroquina e até mesmo os imunossupressores, tá bom? Então, doenças mais frequentes, que não pode estar doando, a artrite psoriástica, inaptidão definitiva, artrite inaptidão definitiva, pessoas com artropatia infecciosa após um ano da cura, tá? Artropatia inflamatória após, no caso de artrose ou posto traumático após o controle dos sintomas, pessoas com artrose estão apta a doar, com contusão muscular após a alta médica, derrame articular após a curas, que será avaliada a causa, doença de bex, não pode, doença de vengene, entosse articular após a alta médica, a esclerodemia não pode, a espondilite anquilosante também, no caso da febre reumágica, inaptidão definitiva, sem ou com sequela, se com sequela, está apto 2 anos após a cura, fratura, cirurgia de gesso após 15 dias, gota, tem que estar apto se assitomático, a lesão muscular traumática após, está apto após a alta médica, o lúpus, gente, não pode, a maformação óssea congênita está apto, miopatia, não, a miossade, não, então tem muitas, muitas doenças, óbvio, vai ser de acordo aí com o seu médico, com o seu histórico, tá bom? Existem outras maneiras de ajudar, gente, que é a conscientização, se não você não pode doar sangue, procure incentivar as pessoas ao seu redor a doar, tá bom? Então é lógico que a gente fica triste, eu sempre tive vontade de doar, mas infelizmente não posso, né? Ajuda, gente, é uma vida que a gente salva, né? Mas infelizmente, né, a gente não pode. E aí, você já fez a doação de sangue? Você está apto a doar sangue? Então, gente, não deixe pra depois, não. Ajude uma vida que vai te fazer muito bem. E se gostou desse conteúdo, deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal. É vídeo todo dia, então ativa o sininho que você não perde nenhum vídeo bacana aí pra você. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. E olha, lembrando que é importante o seu like, comentar e compartilhar. E a gente também tem um grupo de apoio no WhatsApp, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as outras redes sociais. E Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. E lembrando, gente, vamos doar sangue se você pode. Um beijo, coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!